O que é o Navega Pará? Ele propõe algo que já existe, que é a internet nos bairros. Eu acho, candidato, que é muito importante sempre repor a verdade. A questão do avanço da comunicação, sem dúvida alguma, foi um ponto fundamental para o próprio processo civilizatório. Eu acho que é um programa que só tem um problema. É exatamente isso. Se eu pegar um computador e injetar lixo nesse computador, esse computador vai ter como resultado lixo.